Agora o esporte. As meninas da Águia fizeram o dever de casa e deixaram os torcedores felizes. Na final da Copa do Brasil, elas levaram a melhor contra o time de Pernambuco e garantiram também vaga na Libertadores. Confira como foi. A disputa era pela taça da Copa do Brasil de futebol feminino e para conquistar o campeonato, o time de São José até poderia empatar em 1 a 1. Mas as donas da casa já começaram atacando. Aos 4 minutos, Michele Carioca passou a bola para Formiga, que não deu chances para a goleira do Vitória de Santo Antão e abriu o placar 1 a 0 São José. As visitantes demoraram para conseguir chegar ao ataque, mas tiveram algumas oportunidades. Já a atacante joseense, Giovânia, quase ampliou o placar. O segundo gol do São José veio depois desta bela cobrança de falta de Priscilinha. No segundo tempo, as duas equipes demoraram para voltar ao ritmo do jogo, mas foram as joseenses que balançaram a rede novamente. Desta vez com Giovânia, que fez o oitavo gol na Copa do Brasil e se tornou a artilheira do campeonato. Com a garra das donas da casa e com a força da torcida do São José, as jogadoras do Vitória de Santo Antão quase que não reagiram. E nos últimos minutos de partida, mais uma surpresa. Daniele fez mais um. Com a goleada por 4 a 0, São José conquista o bicampeonato da Copa do Brasil e garante vaga para Libertadores da América. Aqui eu falei para elas no vestiário, na motivação. Aqui dentro de campo, quem tem que mandar somos nós. Aqui dentro de casa, eles têm que respeitar nós aqui. E lá, infelizmente, o campo não ajudou. Aqui o gramado estava bem melhor do que lá. A gente pôde colocar o nosso jogo em prática aqui. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, mas eu acho que a gente conseguiu encaixar o nosso jogo, né? Graças a Deus as coisas deram certo. Mas o que valeu muito e o que mais valeu foi o nosso grupo muito bem fechado, muito bem tranquilo. Uma lutando pela outra, eu acho que isso a gente vai mais longe ainda. No Martins Pereira, as meninas comemoraram bastante a vitória. Com a taça na mão, a atacante Giovanni ainda não acreditava que foi a artilheira da competição. É a primeira vez que eu sou artilheira de uma competição aqui em São Paulo. Então é maravilhoso, sem palavras. Só tenho a agradecer a Deus. Pelo Campeonato Paulista da Série B, o Jacareí está em campo neste momento. A equipe enfrenta a União Suzano fora de casa e a partida está em 0 a 0. Amanhã, o Mantiqueira estreia em casa. A equipe recebe o Ecos de Suzano às 10 da manhã. Pela Liga NBB, Novo Basquete Brasil, São José perdeu para o Brasília nesta sexta-feira. A terceira partida da Série Melhor de 5 terminou em 91 a 76 para a equipe do Distrito Federal. Com a derrota, o São José está atrás no placar geral, 2 a 1 para Brasília. Na próxima segunda-feira, às 8 da noite, acontece a quarta partida da Série no Ginásio Lineu de Moura. E só a vitória interessa ao São José. Agora você confere quais foram os destaques do Banho de Cidade desta noite. Prefeito de Aparecida, Márcio Siqueira, é afastado do cargo por suspeita de contratação irregular de empresa. A decisão em caráter liminar é da juíza Denise Moreira. Em nota, a assessoria de imprensa da administração disse que acatou a determinação. Quem assume o cargo é o vice-prefeito Hernaldo César. Faltam personagens no sítio do Pica-Pau Amarelo. Sacia e Kuka só participam de eventos especiais. Já a tia Anastácia e a dona Benta são interpretadas pela mesma atriz. A prefeitura diz que é feito um processo seletivo para a escolha dos atores. E admite que muitos dos que se candidatam não têm conhecimento da história do sítio. Esporte, as meninas da águia garantiram a taça da Copa do Brasil. A disputa foi contra o time de Santo Antão de Pernambuco. Placar final 4 a 0. E o resultado garantiu vaga na Libertadores. E assim termina o Bande Cidade, segunda edição deste sábado. Vem aí o Jornal da Bande, as principais notícias do Brasil e do mundo. Participe também com a gente através do nosso site, que aparece aí no seu vídeo, pelas mídias sociais, Twitter ou Facebook. Obrigada pela companhia, uma excelente noite, ótimo fim de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri